Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Sim, mais um aspirador sem fios e vocês dirão, bom, o que é que esse traz diferente dos outros? Sem dúvida os acessórios, eu já o estive a testar e este diferencia-se pela aquela acessória que vai ajudar para vocês limparem entre os bancos do carro ou aquelas partes mais difíceis e aqui posso dizer que para mim foi o melhor de todos os que testei até hoje. Mas antes de começar aqui a falar um pouco do unboxing, vocês já sabem, o link está aqui na descrição se vocês quiserem adquirir, a loja é bem good. Neste momento só está o envio da China, mas quando tiver o envio de Espanha ou aqui da Europa também dê-nos o link na descrição. Bom, vamos falar então aqui um pouco deste aspirador, o Endled Vacuum Cleaner, neste caso é o LT106C. Bom, o que é que este aspirador traz? Eles desindicam aqui 8000 PA's no site, mas não, eu estive a verificar e no próprio aspirador tem a indicação de 800 PA. E vocês dirão, pronto, tem um nível de potência, a aspiração é forte. Sim, chega para aspirar o carro, eu já vos vou mostrar através dos vídeos que fiz, que sem dúvida ele comporta-se muito bem. Depois ele tem cerca de 120 watts. Além disso, temos aqui um depósito para 0,53 de lixo, que vocês podem acumular nesse depósito. Entretanto, ele também tem aqui uma bateria que poderá atingir em torno dos 20 minutos de utilização. Eu fiz o carregamento e deu para aspirar o meu carro completamente. Acredito que pode ser um carro assim um pouco maior, uma carrinha ou qualquer coisa que não dê, mas em média vai dar ali para 15, 20 minutos e acho que vai dar para a maioria dos carros. Depois, a nível de construção temos aqui um aspirador com uma construção em plástico. E vocês dirão, é resistente sim, principalmente naquele punho, eu notei que um de seguram, bastante firme, mais fácil de ter utilizado que outros que já tinham feito a utilização, outros aspiradores. E este é muito mais prático porque segura-se muito bem em relação a outros que já tinham utilizado anteriormente e testes que já tinha feito. Bom, vou-vos mostrar aqui um pouco da utilização no meu carro, a aspiração e já volto para vos explicar um pouco mais sobre este aspirador. Já está então o aspirador, já tirei da caixa para fazer o carregamento, agora vamos testar aqui no carro. Ora bom, o que é que temos aqui? O aspirador e claro, aqui um filtro, como vocês verificam, já colocado no aspirador. A nível de qualidade de construção, isto é tudo plástico, mas parece ser bastante resistente, principalmente aqui o punho. Entretanto, já carreguei a bateria. Temos então aqui um tubo, este tubo que é para aquelas partes mais compridas, mais difíceis, temos este tubo mais comprido. Depois, o cabo para carregamento, para fazer o carregamento. Podia trazer um carregador, não traz aqui carregador dentro da caixa, claro o saquinho não trazia o aspirador. Depois temos aqui um tubo para aquelas entranhas do carro, entre os bancos, por exemplo. Temos este, esta escova, esta vai-me dar jeito para os tapetes. Temos esta escovazinha aqui para os tapetes. Cá está, esta que eu já vou testar. Depois traz aqui uma escovazinha para tirar o lixo que está aqui, por exemplo, no filtro. Vai estar ali no filtro. E depois este tubo vinha aqui na frente para proteger aqui a entrada dos tubos ou das ponteiras. E depois, claro, aqui um manual de instruções. Acho que isto não é muito difícil de perceber como é que isto funciona. Ora, cá está então o Vacuum Cleaner Handled. O modelo é o LT106C. Ora, vamos então ao teste, ver como é que ela se comporta, este aspirador. Entretanto, a nível de especificações, temos aqui 800PA, como indica aqui na descrição. Ora, 120W e basicamente é isto. Agora, vamos ao mais importante, é o teste. Além disso, vocês podem retirar esta parte da frente. Depois de fazer, então, a limpeza. Vocês retiram ali o filtro. Retiram esta parte aqui do filtro para fazer a limpeza. Isto não é muito difícil. É só retirar, sacudir e entretanto podem lavar e deixar secar e voltar a colocar. Claro que depois existem vários filtros para estes aspiradores. Isto é muito fácil de encontrar. Aqui na loja temos, ou na Labengood, temos muitos produtos ou muitos acessórios para estes aspiradores. Temos então este aqui que sobe e desce. Esta ponteira fica com a escova na ponta. Ou se vocês quiserem, podem depois travar aqui e deixar esta ponteira para trás, mais rija, para não se estragar a escova. Interessante, no outro aspirador que eu testei, ou nos outros aspiradores que eu testei, não trazia esta função. Mas aqui temos. Se vocês quiserem guardar, é só colocar cá atrás e travar. Mas se quiserem, claro, utilizar a escova para os cantinhos, também poderão utilizar a escova. E então, vocês estão a ver que isto está assim um bocadinho sujo, não é? Vamos então à limpeza e verificar como é que ele se comporta. Para já, estou a notar que está a aspirar como deve ser. Claro que isto vai demorar um bocado de tempo. Eu aconselhava, por exemplo, vocês a se apedirem o tapete e depois a fazer a limpeza do carro. Mas está a apanhar o lixo todo. E eu aconselho aqui a escova para os tapetes e essas coisas. Depois, aqui nos bancos, também, não é? Vou fazer aqui a limpeza no banco. Dá muito jeito aqui para os bancos, as escovas. Estes aspiradores são ideais para os carros. São fantásticos. Têm todas as ponteiras e todos os acessórios para vocês fazerem a limpeza do vosso carro. Isto é muito, muito bom. Ora, entretanto, eu vou sacudir o tapete e vou limpar mesmo o carro. E já vos mostro como é que ficou. Mas para já é isto. Olhe, vocês já estão a ver aqui. Já está ali algum lixo. Cá está ele. Já só num bocadinho, já está ali bastante lixo que ele conseguiu retirar. E gosto aqui do punho. O punho é bastante resistente. Dá muito jeito. Ora, entretanto, aqui para esta parte do carro, eu aconselho esta ponteira mais fina. Vocês reparem. Aqui para estas entranhas, para o lixo fica mesmo difícil. Reparem no promulório. Muito bom mesmo a fazer a limpeza. Esta escovazinha dá imenso jeito. Esta aspiradora, vou-vos dizer uma coisa. A nível de acessórios para o carro, já tinha testado outros aspiradores. Mas este aqui parece-me ser o melhor de todos. Que esta ponteira entra nas entranhas. Dá-lhe do lixo que fica muito boa mesmo. Muito boa para fazer a limpeza. Estão a ver? Esta aqui com a escova na ponta. Fantástica. Outra coisa que vos vou dizer é que ele tem aqui um ledzinho na frente, uma aspiradora, para quando está assim mais escuro ou para aqueles sítios menos iluminados, temos aqui o led na parte frontal. Agora que já fiz a aspiração, como vocês podem verificar, impecável. Este aspirador é mesmo muito bom para estas entranhasinhas aqui entre os bancos. Fantástico mesmo. Ponteiras, acho que é o melhor de todos, até agora que eu já encontrei. Bom, e como vos mostrei aqui no vídeo e nestes vídeos que efetuei, sem dúvida ele comporta-se muito bem. Tem um bom poder de sucução, que é muito importante. E, como disse, temos então esta pega aqui que é bastante sólida e que é bastante prática no dia a dia de utilizar. Além disso, ele traz aqui uma particularidade que é o ledzinho que não encontrei noutros aspiradores. Muito interessante e, como vocês podem verificar, cá está já bastante cheio de lixo. Foi a aspiração do meu carro, comportou-se muito bem. Aqui algo um pouco estranho, temos então aqui, eu tinha reparado aí, como é que eu não verifiquei isso quando estive ali a fazer o unboxing no carro, eu indiquei 800 PA, mas não, ele tem 8000 PA de sucução, como indica aqui na parte traseira. Temos então aqui nas especificações, temos essa indicação de 8000 PA de sucução. Bom, meus amigos, temos sem dúvida aqui uma excelente opção. Muitos acessórios, um aspirador resistente, a endlet parece ser um equipamento bastante resistente, no meu entender, e a destacar, não é, sem dúvida este acessório que faz toda a diferença quando nós precisamos limpar entre os bancos. Ele depois nem sequer sai daqui, porque vocês depois carregam e não vão perder este acessório, não é, porque imagino, vocês tiravam isto e depois perdiam o acessório. Eu quero destacar sem dúvida este, porque vai limpar entre os bancos e depois esta escova para tirar aquele lixo mais difícil, sem dúvida a destacar neste aspirador da endlet. Já sabem, o link está na descrição da loja Banggood, se houver cupom de desconto eu também deixo. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.